Tudo sobre o LifeShot que você queria saber, você vai assistir nesse vídeo. Então se você quiser saber formas de utilização e todos os benefícios dessa incrível bebida, que é um suplemento alimentar, o nosso Blend LifeShot, fica até o final desse vídeo que você vai gostar. Eu estou muito feliz de compartilhar com vocês sobre esse suplemento. Muitas pessoas me perguntaram, Neu, você vai falar sobre ele? Claro, claro, claro que eu vou falar sobre ele. É super importante para mim ajudar vocês a se educarem e aprenderem mais sobre os nossos produtos. Então vamos mergulhar de cabeça no LifeShot. Em primeiro lugar, gente, eu quero deixar claro que esse produto não é um medicamento, ok? Então ele não cura doenças. Se você tiver alguma dúvida, fale com o seu médico, tá bom? Agora, em segundo lugar, essa é uma bebida rica, 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 rica em antioxidantes. Todos os dias o nosso corpo, ele é atacado por radicais livres ao nosso redor, que vem no ar, no campo eletromagnético, na comida que comemos, nas nossas bebidas, por exemplo, refrigerantes, açúcar, chocolate. Os radicais livres são como se fossem soldados do contra do nosso corpo, que produzem no nosso corpo envelhecimento e diversos malefícios. E o LifeShot, ele entra no nosso corpo como um soldado do bem, que vai ajudar o nosso corpo a combater esses radicais livres. É o próprio corpo que vai trabalhar contra os radicais livres com o suporte do LifeShot. A razão pela qual envelhecemos, ficamos cansados, estressados, é o excesso de radicais livres. Então entrar com o LifeShot diariamente, esse é o objetivo, estamos apoiando o nosso corpo a ter uma saúde mais plena. O LifeShot pode ser utilizado no lugar da cafeína. A cafeína faz o nosso cérebro funcionar mais rápido, faz a gente ter mais energia, disposição, certo? Então você pode estar substituindo a cafeína pelo LifeShot, porque não vai trazer malefícios e vai ajudar você a sair desse vício da cafeína. Então se eu estou cansada lá para as 3, 4 horas da tarde, eu já fiz mil coisas, ainda tem mais um monte de coisas para fazer, e estou ali cansada, exausta, tome o LifeShot, que você vai amar o resultado. Então esquece, gente, aquele monte de bebidas energéticas que fazem muito, muito mal à saúde. A gente ouve falar aí de pessoas jovens tendo frequentemente ataques cardíacos devido à utilização excessiva de energéticos, porque essas pessoas precisam ficar acordadas. Essas pessoas precisam às vezes dirigir, trabalhar. Elas estão tomando energéticos demais. E é o que acontece, elas estão sobrecarregando o sistema cardíaco delas, fazendo com que elas tenham sim ataques cardíacos e muitas vezes venham a óbito. Então se você tem um amigo, você tem alguém que toma muito energético, indique o LifeShot. Você pode estar tirando as pessoas dessas coisas horríveis para a saúde e transformar em algo muito poderoso e útil para a saúde deles. É tão especial porque ele é um extrato de super frutas, mais cranberry, infundido com aromatizantes naturais, óleos essenciais. Ele tem extrato de cranberry, extrato de romã, jabuticaba, ameixa, cereja, açaí, curcumina, psyllium, astaxantina e graviola, com base em suco de maçã. Agora os óleos essenciais que contêm nele, olíbano, tangerina e também o óleo essencial de gengibre. Além de energizante, além de combater radicais livres e ajudar na questão do envelhecimento, você vai ver que ele tem um efeito anti-aging também. Ele apoia também a saúde digestiva, a saúde cognitiva, com 100% de ingredientes naturais. Eu não conheço nenhuma bebida parecida com essa. E quais são as recomendações de uso? 66 ml por dia ou 1 terço de copo de 200 ml. Você pode utilizar todos os dias. 66 ml, gente, tem muita fibra. 4 gramas de fibra, 32 calorias, 6,6 de carboidrato e 0 adição de açúcar. Ele é um produto, então, low carb. Eu, vocês sabem que eu amo fazer low carb. E ele é um produto com baixíssimo carboidrato, graças a Deus. Nessa embalagem tem 15 doses aproximadamente. Você adquirindo duas, você tem aí as suas doses diárias por 30 dias. Uma estrela aqui, gente, do nosso suplemento é o cranberry. Ele é rico em proto-anciamidinas, que é excelente para diversas questões. Gente, eu fiquei aqui um tempo lendo os estudos científicos, estudos médicos. E eu fiquei chocada com o potencial do cranberry. Fora os outros que tem aqui, que também são grandes, grandes, grandes potenciais para a saúde. Agora, o cranberry, gente, ele é tão especial para a saúde. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Primeiro, excelente para a saúde dos olhos. Isso mesmo. Então, ele tem estudos que comprovam que o cranberry, ele vai ajudar o seu olho a se proteger da luz azul. Que tanto a gente pega no celular, no computador, televisão. Então, ele vai proteger os olhos da luz azul, cientificamente comprovado. Além de melhorar a saúde ocular, melhora a sua visão. Ele tem alto teor de carotenoides, luteína, astaxantina, que vai ajudar nas defesas naturais do seu corpo. Além de ajudar também na saúde cardiovascular, saúde respiratória também. E algo muito interessante que eu li, que foi um estudo feito na Universidade de Quebec, é que o cranberry, ele vai ajudar na modulação intestinal. Então, ele vai ajudar você a ter um intestino mais saudável. A gente sabe que no nosso intestino tem ali um microbioma ou a nossa microbiota. O cranberry presente aqui vai ajudar na saúde da nossa microbiota. Ajudando também na parede do intestino, gente. Nosso intestino, todas as nossas defesas são produzidas ali. Inclusive, também, desejos por doces, desejos por açúcar, vem também ali do intestino. Sabe por que? Aquelas bactérias que vivem ali, elas sobrevivem por conta do açúcar que você come. Aqueles doces todos que você tem vontade o dia todo, são as bactérias que estão emitindo ali sinais para que você coma mais o que vai alimentar elas. Então, você utilizando o LifeShot, qual é o caminho que ele vai tomar? Ele vai ajudar o seu microbioma, reduzindo também, ao longo dos dias de utilização, a sua vontade de comer doces. Eu li nos estudos, ele também é excelente também para ajudar a manter o peso saudável. Além de ter também função prebiótica, que é o alimento bom para as bactérias boas do nosso intestino, que é o que modula toda a nossa imunidade. O cranberry, ele regula também positivamente marcadores de inflamação intestinal. Então, ele vai reduzir a inflamação no intestino, gente. Além de ajudar com toda a questão da microbiota. Tem estudos também comprovando que ele ajuda a turbinar a memória, além de muitos, muitos, muitos estudos falando da questão do trato urinário. Ele vai ajudar você a ter uma melhor saúde urinária. Pessoas que têm problemas recorrentes, questões urinárias, vão sentir que vão melhorar bastante. Lembrando, gente, que isso aqui não é um medicamento, ok? Isso aqui não vai curar nenhuma doença. Ele vai dar base para o seu próprio corpo se recuperar e entrar ali em homeostase, que é o equilíbrio ali da sua saúde ali, bem equilibrada. Agora, se você tomar muito, muita, muita quantidade de life shot, tipo um litro, dois litros de life shot, o que vai acontecer? Você vai ter um movimento intestinal maior. Vou falar para vocês, gente. Eu estive agora no leadership e eles estavam dando life shot. Eu tomei aproximadamente ali um litro, um litro e meio de life shot, assim, um dia. E o que aconteceu, gente? Eu fiquei assim, gente, estou me sentindo tão bem. Nossa, eu estou me sentindo ótima. Mas eu preciso ir no banheiro agora. Então, assim, eu fui no banheiro. Eu senti que o meu corpo, ele estava fazendo um detox mesmo. Então, por que aconteceu isso? O que acontece é que os radicais livres, eles estão sendo mais atacados. Então, o seu corpo, ele tem mais para eliminar e ele precisa se livrar disso rapidamente. Então, é isso que acontece. Isso é normal. Agora, se você utilizar a dose adequada de 66 ml a 130, 140, 150 ml aí por dia, você não vai ter nenhum problema. Você vai ver que você vai ao banheiro assim de forma excelente, tá? Excelente, mas não vai ter aquela rapidez ali na eliminação ali dos radicais livres. Então, eu estou falando essa parte meio nojenta, mas é porque funciona, tá, gente? Realmente funciona. Realmente o corpo desintoxica de forma, assim, muito rápida. Agora, se você tomar a quantidade adequada, não vai acontecer nada. Você vai ficar normal, vai ficar tudo bem, tudo tranquilo. Eu gostei muito de utilizar o Life Shot com gelo, um pouco de água e algumas gotinhas do óleo essencial de limão, tá? Eu fiz já diversos testes de utilização. Eu gosto de utilizar ele puro também, eu gosto muito do sabor mais concentrado. Mas você pode fazer como se fosse ali um drink sem álcool, colocar ali o Life Shot, colocar gelo, um pouco de água com gás e algumas gotinhas de limão. Fica uma bebida deliciosa, super antioxidante, super boa para a saúde. Outros estudos também mostraram que o Cranberry, ele ajuda na redução ali de depósito de gordura visceral em camundongos obesos. Então, ele vai ajudar também na questão de gordura em diversas frentes do corpo, tanto na questão do microbioma, quanto também na questão de depósitos de gordura. Bom, aqui tem vitamina C, A, K, magnésio, flavonoides, beta-caroteno, carotenoides. Aqui, gente, é um suplemento, assim, muito poderoso mesmo. Eu nunca vi nada parecido com esse suplemento aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu falei dessa bebida deliciosa. Aqui, gente, eu fiz um resumo aqui para vocês, um apanhado geral, para que você saiba a importância de incluir essa bebida no seu dia a dia e começar a perceber as mudanças que você vai ter na sua saúde, inclusive até mesmo no seu sono, tá? Então, é utilizar e você vai ver a diferença em poucos dias. Então, se você gostou, aperta aqui no like, segue também para não perder nenhum vídeo no canal e faz um comentário aqui sobre o que você achou desse vídeo. E utilize bastante o LifeShot. Eu garanto para você, você utilizando diariamente aí durante 15 dias, você já vai ter, assim, uma grande diferença. Você já vai começar a perceber grandes diferenças no seu dia a dia, tá bom? Então, adquira o LifeShot aí, compre logo os 2 litros para você fazer um mês inteiro, porque as nossas células, elas só começam a se renovar mesmo depois de 3 meses, tá? A renovação celular, ela vem a partir do terceiro mês. Porém, você já vai ver resultado, assim, bem rápido, porque ele é muito, muito antioxidante e ali em 15 dias você já vai começar a sentir grandes diferenças no mundo ali direitinho com disciplina, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande, fique com Deus. E se você ainda não tem uma conta na Doterra, todos os meus contatos estão aqui embaixo. Pode me chamar, que eu vou te orientar, vou te guiar nessa jornada de bem-estar, de saúde e de empreendedorismo também, se é assim você desejar também empreender. Caso você não esteja falando com ninguém ainda sobre o Doterra, eu serei a sua mentora. Terei prazer em te guiar nessa jornada, tá bom? Beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.